O que é, galera? Paulina Senna. Pra quem não sabe, eu moro aqui no Bicão, né? Arredores e tal. Tô curto, porque vou ter que botar máscara, né? Os Illuminati venceram, mano. Caralho, olha aí. Valeu, Illuminati. Parabéns, ó. Parabéns. Senão não posso ir no McDonald's, ó. Senão não posso ir no McDonald's comprar lá, McDonald's, e não posso ir na farmácia. Vocês venceram, Illuminati. Vocês venceram. Quer falar alguma coisa? Parabéns. Caralho, R$ 22,00. Meu Deus do céu. Ai, esse amigo de vestígio é caro, maluco. Caraca. É, agora eu vou pagar. Pô, mas eu sou playboy, pra mim isso não é nada. Vocês são simpáticos, tá? Vocês transmitem a alegria pras pessoas. Isso é bom, cara. Isso é bom, isso é bonito. A gente chega estressado. Eu sou cativante. Eu sou cativante, mano. Ai, parabéns. Eu sou cativante, mano. Eu sou cativante, mano. Eu sou cativante, mano. Ai, parabéns. É, galera. Paulinho na cena. Ih, apareceu um hambúrguer aqui no McDonald's, maluco. Do nada, maluco. Aqui. Vai comer? É claro, pô. Cavalo dado não se olha nos dentes. Aí, namorou. Tem venda mais barata? Mas não presta, não. Muitas pessoas estão falando assim, ah, Paulinho, você tá cagando pra porra toda. Tu tá saindo demais, mano. Jamais. Jamais. Sabe o que eu me cuido? Aqui, ó. Olha o que gel, parceiro, ó. Tô protegido, ó. Ih, caralho aqui, ó. Tô imune, porra. Olha a troca, olha a troca. Geralcomo de bike aqui. Vamos, pá. Estrada do Quitungo. Live, pá. Maluco da cena. Só progresso.